Então no restante da semana, aonde você estiver, que a glória de Deus seja reconhecida, revelada, manifesta em você, através de você, que pessoas possam ser impactadas pelo amor verdadeiro. Se você não lembrar de mais nada que eu disser nessa noite, lembre do seguinte, não é religião, é relacionamento. Vou falar de novo, não é religião, é relacionamento. Quando você tem um relacionamento com Ele, quando a glória dEle se faz notória em sua vida, quando Ele caminha contigo, a mudança é vista.